Olá, hoje irei apresentar a vocês o carregador de baterias da Trafotron, modelo CV 20A. Como vocês podem ver, ele é um carregador portátil, possui um ótimo acabamento, ele é construído todo em chapa de metal e no caso desse modelo ele possui um voltímetro digital no seu painel frontal. Por aí pela internet, nos sites de vendas, vocês podem até encontrar alguns equipamentos aí com duas, até três vezes maiores do que esse daqui, né? Tem até alguns modelos aí de carrinho e tal, que são bem grandões, porém não se iludam, tá ok, pessoal? Tudo que tem naqueles aparelhos grandões, ele possui dentro desse equipamento aqui de forma compacta, tá? É muito fácil de você transportar, qualquer cantinho você pode estar armazenando na sua casa, que não vai estar te atrapalhando, tá? Então não se iludam com o tamanho, porque esse aqui é pequenininho, porém ele é muito potente. Tem até alguns desses modelos grandes aí que não tem o mesmo poder de carga desse daqui, tá ok? Então essa é uma das vantagens também deste equipamento. Todo o carregador da Trafotron, ele vem de fábrica, já configurado para trabalhar em 220, porém eles são bivolts e você só tem que se atentar aqui em estar colocando na voltagem correta e correspondente à rede elétrica da sua residência. Vamos efetuar agora o primeiro teste do equipamento. Certifique-se de que as garras não estejam em contato uma com a outra e vamos ligá-lo na tomada. Assim que ligarmos o equipamento na tomada, podemos ligar ele aqui no modo carga lenta. Como vocês podem ver, o carregador está mostrando aqui em torno de 13 volts. Ligando no modo carga rápida, ele tem que estar mostrando em torno de 15 a 16 volts. Isso informa de que o nosso equipamento está ligado e está funcionando de forma correta. Caso o chaveamento aqui da parte de trás do equipamento esteja em 220 e a nossa rede seja 110, ele irá apresentar aqui no painel metade da carga, tá ok? No modo carga lenta, ele vai apresentar em torno de 7.3, 7.5 volts. E no modo carga rápida, em torno de 7.9, 8 volts, tá ok? Isso indica que o chaveamento está posicionado de forma errada. Então, temos que nos atentar aqui em configurar, colocar a chave aqui no modo correto. Se você ligar ele no 220 e ele estiver com chaveamento no 110, você vai queimar o fusível do equipamento, tá ok? E ele não irá funcionar. Então, você vai ter que trocar o fusível que vem aqui de proteção na parte traseira dele. Mas lembre-se, sempre fiquem atentos à voltagem correta da sua rede. Vamos efetuar agora o teste da nossa bateria. Eu estou com duas baterias aqui, como vocês podem ver. No caso, essa bateria é uma bateria já muito velha, muito antiga. Ela não segura mais carga. Ela já, na verdade, ela já precisa ser até descartada. E essa é uma bateria que está em uso, funciona normalmente, tá ok? Eu vou mostrar para vocês aí como saber se a sua bateria está funcionando de forma correta ou não. Vamos conectar aqui o equipamento na bateria. O polo vermelho é positivo, tá ok? Sempre no polo correto da bateria. E o polo preto aqui no polo negativo. Como vocês podem ver, a bateria está mostrando aqui, ó, que ela está com 5.5, 5.6 volts. É uma voltagem muito baixa para essa bateria. Ela teria que estar marcando aí no mínimo 11.5, né? 11 volts aí, para uma bateria descarregada. Então, isso já indica que a nossa bateria está ruim. Vamos fazer um teste aqui. Vamos colocar no modo carga rápida. Vocês já vão notar que o carregador passou para 14 volts. Então, isso nos indica que ele está enviando 14 volts para a nossa bateria, tá ok? Esse modelo possui 20 amperes. Então, ele vai carregar essa bateria rapidamente. Caso a sua bateria esteja boa, em 5 minutos já é possível dar partida na sua motocicleta. E no caso de um veículo aí, em torno de 15 minutos você já dá partida no seu carro. Ele carrega a bateria de caminhão também, tá ok? Qualquer bateria 12 volts você consegue carregar com esse equipamento aqui, tá ok? Então, ó, alguns segundinhos aqui já é o suficiente para a gente notar se a nossa bateria está boa ou não. Vamos desligar. E vocês vão notar que a carga vai começar a cair bruscamente. Nesse caso aqui ela está com 11, ó, e caindo 10.6, 10.7 e vai cair. Isso indica que a nossa bateria não está segurando carga, ó. Como vocês podem ver, ó, 7 vai cair para 6. Ela vai voltar praticamente para 5, que é o que ela estava antes. Então, essa bateria já indica que ela não está legal. A gente pode descartar. Então, nesse caso você vai ter que estar comprando aí uma outra bateria. O problema não está no carregador. Agora eu vou mostrar para vocês um teste aí na bateria boa aqui, ó. Vamos desconectar e ligar aqui na nossa bateria boa. Como vocês podem ver, está indicando que a nossa bateria está com 12.8 volts. É uma carga satisfatória, tá ok? No caso de uma carga completa mesmo, eu teria que estar marcando aqui em torno de 13.5, 13.8 volts. Seria a carga máxima aí dessa bateria que ela estaria 100%. Então, vamos ligar aqui, ó, modo carga rápida. Vocês vão notar que ele subiu para 14.7, 14.8 e vai subir um pouquinho mais, né? A gente vai deixar alguns minutos. Porém, vocês vão perceber que no caso dessa bateria, a hora que a gente desligar, não vai ter uma queda tão brusca de energia. Então, isso significa que ela vai estar armazenando essa carga que o aparelho está enviando para a bateria, tá ok? Alguns segundinhos já é o suficiente, ó. Como vocês podem ver, já bateu 15 volts. Vamos desligar aqui, ó. Ó, desligamos. E vocês podem perceber que a carga, ela vai cair um pouco. Porém, ela vai ficar acima do que ela já estava, né? Ela estava com 12.8, tá vendo, ó, 13.4. Ela vai ficar, esse tempinho que a gente deixou, ela vai segurar mais ou menos em 13 volts, tá? Até mais um pouquinho, ó. Como vocês podem ver, a bateria não caiu. Então, isso significa que ela está segurando carga. Nossa bateria está legal. Ela apenas descarregou por causa de um alarme, um som, né? Um rastreador que você tem instalado aí. Algum motivo, né? Mas, dando uma carga novamente, sua bateria vai estar apta para uso. Se ocorrer igual aconteceu com essa bateria, você pode descartar, porque não adianta deixar ela carregando. A bateria não vai voltar a funcionar, tá ok? Ó, como vocês podem ver, 13.2 volts. Nossa bateria está ok, tá legal? Agora eu vou mostrar para vocês como que funciona o equipamento. Ele possui duas formas de carga. Esse equipamento, ele tem a função de carga lenta, no qual nós jogamos aqui para a chave na posição de cima aqui. O equipamento está trabalhando de forma inteligente com a nossa bateria. Isso indica que assim que chegar aqui, em torno de 13.8 volts, que seria a carga satisfatória para essa bateria, né? Ela vai, o equipamento vai cortar o envio de carga para essa bateria. E você pode deixar conectado aqui durante vários dias que não vai vir a danificar, tá ok? Pois ele vai entender que a sua bateria já chegou no máximo e ele vai cortar o envio de energia para essa bateria. Então vamos desligar aqui. E agora eu vou mostrar para vocês o modo carga rápida. No modo carga rápida, o equipamento irá enviar a sua potência máxima para a sua bateria. Então ele trabalha aqui com 20Ah. Ele vai enviar a sua potência máxima para a bateria para carregar ela em um mínimo de tempo possível. Então esse modo aqui é mais aconselhável aí para quem está precisando dar uma carga de emergência, se você precisa sair com o veículo, não tem muito tempo para ficar esperando. Então você só vai dar uma carga rápida aqui, em torno de 10 a 15 minutinhos, você já consegue dar partida no seu carro. Na motocicleta, em 5 minutinhos, você já dá a partida e sai com o veículo, tá ok? E aí ele irá carregar normalmente. Só temos que ficar atento porque nesse modo de carga rápida, o equipamento irá mandar sempre essa carga. Ele não irá entender a hora que chegar em uma carga máxima. Então a gente tem que ficar de olho aqui para nunca deixar muito tempo, tá? Para vir a não danificar a sua bateria. Pode vir a ferver, acontecer algum problema, queimar a sua bateria. Lembrando também, pessoal, que não é aconselhável a gente dar a partida no veículo com o equipamento ligado e funcionando, tá? Sempre que for dar a partida, você deixa aqui o aparelho carregando, você vai desligar ele, desconectar da bateria e assim você pode já dar a partida no veículo, tá? Se você der a partida com o veículo conectado aqui com o equipamento, ele pode vir a forçar e danificar o equipamento. Então lembre-se, sempre no momento de dar a partida, desconecte ele da bateria, tá ok? Desligue, desconecte e assim você der a partida no seu veículo. Assim você irá prolongar a vida útil do seu aparelho e não irá forçar também a sua bateria e o seu sistema elétrico do veículo. Creio que todas as informações principais eu passei para vocês aqui nesse vídeo. Assim que você receber o equipamento aí para você na sua residência, ele vem também com um manual de instruções aqui, bem detalhadinho. Tem tudo o que eu falei no vídeo. Aqui no manual vem ainda mais detalhado para você entender, tá ok? Vem muito bem embalado, o pessoal da Trafotron lá é muito atencioso com os clientes, tá ok? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar no campus de comentário aí, tá? Que eu farei o possível para responder. Vou deixar também o link do Mercado Livre aí da Trafotron, tá? Você pode acessar lá, eles têm vários outros modelos. Esse aqui é um deles, tá? É um dos melhores, eu gosto mais desse equipamento aqui. E é o que eu mais aconselho a vocês. E qualquer dúvida aí, é só escrever nos comentários que eu farei o possível para respondê-los. E muito obrigado pela sua visualização. Até mais!